Essa porra Oxi! Mano, meu boneco tá torto Havia um homenzinho torto Morava numa casa torta Andava num caminho torto Só me dera a torta Bora! Mano, é muito bom esse negócio aí do alerta vermelho Eu não ia saber onde que tava o cara Né? Aí eu fiquei andando no meio da lagem como um tonto Aí o babi começou a pitar, tá ligado? Alguém precisando disso? Acrescível que tá foda, mano Quando você marca eu cai medo, velho Acabou de medo Ah, duas lufas Morri! Mano, eu tô coronhada no f*** se ele não morre Ah, um de vida Ah, vai de f***er, velho Ah, vai de f***er, mano Os caras tão usando algum perk, não é possível, velho Eu faço a mesma coisa que o cara e eu morro ainda, velho Que eu sou captura o objetivo Ah, eu quero ficar dando coronhada agora, né? Nossa, mano, aí pro cara é horrível, mano Ainda pode comprar Não Você vai chamar Como é que eu subo aí, João? Ah? Como é que eu subo aí? Pela escada ali, ó Tô indo Foi fora Ó, pega o carro, pega o carro Oxi, oxi Carga segurada aí Aqui, ó, aqui, ó, Roger Tá, 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 tá Atou aí, Jorge Tira, Roger Beleza Uou! Nossa, matei Bora Carro Aonde? Onde você tá indo, João? Eu ia pegar a missão aqui, né? Eu ia pegar a missão aqui, né? Eu sou o seu motorista Deixa eu dirigir e marca uma loja pra nós aí Vamos lá, Rodrigo Tô indo Marca Eu tapo Oxi Ah, você tá de parede cara O que tem gente que tá arrumando? Mano, meu boneco tá torto Mano, ô, Roger Roger Meu boneco tá torto Roger 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 Ele tá torto Vamos, vamos subir a tirolesa Pegar os cara de cima Eu tô com um ataque aéreo agora Eles tão aqui em cima, velho Sobe rápido, sobe rápido Ó, pintaram o helicóptero Bora pegar esse helicóptero Não, não, calma, calma, calma Vê se não tem C4 mesmo Tira da esquerda, cê tá escutando? Ali em volta da... Ó, eu tô vendo um cara bem longe Peguei um alvo Achei Pera aí, eu achei não Fante inimigo acima Pensi que eu tinha visto um cara Soldado inimigo ao caminho Roger Que... Eeeeeeg Ó, outro, outro, outro Helicóptero aqui na frente Na frente aqui, ó Eu vou cair! Ai, carai! Acabou o nosso pad. Ó, caiu, caiu. Tira com o leite, ó, João. Tem, tem, tem. Ó, outro. Tem com o leite, tem com o leite. Indo em frente. Tem um outro aqui, ó. Tem uma pedra, tem uma pedra. Quer outra? Então toma aqui, São Cosme e Damião. Ah, tomei. São Cosme e Damião. Tá muito longe, né? Sai daí, véi. Sai daí. Pode pular, pode pular. Pula. Pula. Acho que eu vou passar aí da caixa. Tenta... Será que dá? Tá, tudo bem. Não, deixa eu ficar na frente. Deixa eu ficar na frente e ele vai me dar em você, velho. Não, não. Não tô vendo nada, que nem uma luninha. Não sei de onde você tomou, mano. Nem eu, velho. Vambora, sai daqui. Rode, rode. Rode, rode. Mano, o cara sabe não onde que nós tá, velho. Não, pô. Dá pra gente pegar e a gente tá no campo levado aqui. Ah, achei aí, Rojão. Não dá pra ficar aqui. Tem pelo menos um. Ah, mas vou ter que ir aí também. Contato. Tá ali, ela é negativa. Vou botar na negativa, Rojão. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem um cara da esquerda me mirando. Tem, tem, tem. É só eles lá. Aqui em cima, vem aqui em cima, mano. Aqui a gente tá mais safe. Tem gás chegando. Tem um ônibus aqui pra servir de cover. Mas eles tão mirando. Eles tão andando, tão andando. Tudo bem, tamo na área. Se preparem pra lutar. Tô mirando em mim, tô mirando em mim. Sobe ataque! Não, não. Olha o mesmo lugar que eu não. Tô me respondendo. Tô me respondendo. Tô me respondendo. A gente tá sem bala, velho. e aí ele tá aqui ó caralho hoje eu porra que que eu falei caralho e nós ou não é caralho vei galera essa que você jogou vai tomar no seu a moral velho todo orgulho com a sua mãe aí a senhora santa aí ó essa foi sinistra oi 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 que vai ter 40 agora se inscreve na live lá fi tv lá 20 horas na hora tá bom matei em sete tá matou 8 oi ae esse deu dar em e o joelho rojones foi agora foi filho foi 21 mais é tô download muito o salve rapaziada me pedir para você que gostou do vídeo deixar seu álfil e E aqui no campo dos comentários, o que achou do vídeo e do canal. Beleza? Compartilha, se inscreve no canal, dá aquela morazinha. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis!